Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Nesse dia prepare o seu coração, pois grandes coisas o Senhor fará por você. Eu vou orar pela sua vida, mas eu tenho que te entregar algo da parte de Deus nesse momento. O anjo do Senhor está vindo ao seu encontro. Escute com o coração aberto a revelação que o Espírito de Deus mandou eu te entregar. O anjo do Senhor está vindo na tua direção. Você sabia que quando uma pessoa, quando Deus escolhe alguém para abençoar, é o anjo que leva a vitória? Você sabia que quando Deus quer livrar alguém de alguma coisa ruim, um acidente, laços de morte ou algum outro problema, você sabia que é o anjo que vai levar o livramento? O próprio Salmo 91 diz Ele dará ordem aos teus anjos que te guardem. Deus, quando Ele quer nos dar vitória, Ele envia os seus anjos para virem ao nosso encontro. E hoje, o Espírito do Senhor, aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus enquanto eu estou falando isso com você. Hoje, o Espírito do Senhor falou ao meu coração que eu estaria orando por alguém que Deus escolheu para enviar o anjo, o anjo da resposta. Aleluia! O anjo do Senhor está vindo ao teu encontro. E quando o anjo do Senhor vem, mudanças de cenários acontecem. Quando o anjo do Senhor vem, sabe o que acontece também? Ele batalha as nossas pelejas, ele guerreia as nossas guerras. Eu vejo o anjo do Senhor tomando a frente de situações que para você é muito difícil de você resolver. Eu vejo o anjo do Senhor descendo, chegando ao teu encontro, para fazer o que diz a Bíblia no livro de Isaías, que a bênção do Senhor iria na sua frente para endireitar os caminhos tortos, para quebrar as portas de bronze, para despedaçar as trancas de ferro e para te dar as bênçãos que estavam escondidas e encobertas. Nesse momento que você ouve esse áudio, você pode dar glória a Deus. Sim, você pode dar glória a Deus porque você foi uma das pessoas que foi contemplada pelo poder de Deus para receber uma grande vitória. E pode ter certeza que em breve você vai estar de alguma forma me contando a graça que Deus realizou na sua vida. Sua vitória será minha vitória. Eu já te adotei como minha ovelha do YouTube. E saiba que se esse áudio e essa oração que daqui a alguns minutos eu vou fazer pela sua vida está chegando até você, não é à toa. Esse canal já tem milhares e até milhões de pessoas. E se você está ouvindo esse áudio de hoje, é porque você foi uma das pessoas que Deus escolheu. Pois nem todas as pessoas que são inscritas nesse canal conseguem ouvir as orações diárias. E você, você foi uma pessoa que Deus escolheu para hoje receber uma grande vitória. Aleluia! Um grande milagre. Eu vejo porta que se abre. Nesse momento que eu estou falando, o Senhor me mostra uma porta se abrindo. Porta se abrindo debaixo dos dons espirituais da revelação representa acessos. Acessos que Deus vai liberar na sua vida. Situações que até então você não estava conseguindo, você vai conseguir. Aleluia! Você crê? Se você crê, diga, eu tomo posse. Se você crê, diga, eu creio. Tudo aquilo que você fala, que você escreve, você dá legalidade a Deus no mundo espiritual. Eu quero que nos comentários você escreva seu nome completo e a seguinte frase de poder e unção. Seu nome completo e a frase, o anjo do Senhor irá na minha frente. Aleluia! É muito forte essa vitória. Escreva seu nome e essa frase. Se até então você não deixou seu gostei ainda, clique em gostei. Isso fará com que outras pessoas conheçam esse canal. E se você não se escreveu e eu sei que você está sentindo Deus nesse momento e você quer receber outras orações e outros direcionamentos espirituais, nesse momento clique em inscrever-se que está em letras vermelhas e ative o sininho. Procure o sininho que tem logo aí abaixo. Clique no sininho e logo após na palavra todas. Desta forma sempre que eu entrar aqui, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber no seu celular. Você não irá pagar nada por isso. Prepare o teu coração. Eu vou orar e pode ter certeza você receberá a visita do anjo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Nesse momento de oração, eu quero, meu Deus, pedir a ti por essa vida. Pois o Senhor falou ao meu coração que no dia de hoje eu estaria orando por alguém que o anjo do Senhor deu uma ordem para um anjo do Senhor visitar essa vida. E eu sei, meu Deus, que a qualquer momento isso vai acontecer. O anjo do Senhor está para visitar essa vida e o Senhor vai abençoar com a bênção da boa notícia, a bênção do milagre, da resposta que chega. Eu creio, meu Pai, que em breve e em pouco tempo essa pessoa receberá uma surpresa do Senhor. E ela vai lembrar, essa pessoa vai lembrar, Pai, dessa oração e daquilo que ela está ouvindo. O que essa pessoa está ouvindo hoje? Porque a tua palavra não cai por terra. O Senhor diz que a tua palavra não volta vazia. O Senhor diz, meu Pai, na tua palavra que aquilo que o Senhor fala e aquilo que o Senhor usa seus servos profetas para falar acontece. Então, Pai querido e Pai amado, eu venho pedir ao Senhor. Pai, quando o Senhor está para abençoar alguém, a bênção vai no endereço da pessoa. A bênção vai no endereço certo. Aleluia! E eu sei que em breve esta pessoa será contemplada com uma vitória, com um milagre, com a bênção do Senhor. Faz, meu Deus, aquilo que está escrito no livro de Isaías, meu Pai, quando diz que a bênção irá diante desta pessoa, que os caminhos tortos serão endireitados, que a vitória chegará. Aleluia! Pai, eu quero declarar como profeta que assim como essa oração, chega até esta pessoa, o anjo do Senhor visitará todos que estão ouvindo esta oração. Eu profetizo, está decretado na terra e no céu, todos que estiverem ouvindo esta oração, receberão a visita do anjo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante uma de suas mãos e diga, eu creio que receberei a visita do anjo do Senhor na minha vida. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. E você diga amém e diga graças a Deus. Deus, ovelha querida, escute o que eu vou te falar com bastante atenção. Você receberá a visita do anjo do Senhor e quando Deus fizer isso, você vai lembrar do que eu estou falando, porque algo da parte de Deus está para acontecer na sua vida. Preste muita atenção. Todas as pessoas que você enviar essa oração hoje, elas também receberão a visita visita do anjo do Senhor. Então eu quero que você pare um pouco e envie esta oração para o máximo de pessoas que você puder, como você nunca enviou. Existem pessoas que precisam dessa visita e você vai ser esse instrumento na mão de Deus para enviar esta oração. Amém? Tenho duas coisas também importantes para falar. Se você ainda não recebeu o salmo da sua vida, todos nós temos o salmo de nossa vida. Se eu não conseguir falar com você ainda, porque é muita gente falando comigo e me pedindo, eu quero que você, depois de compartilhar esta oração, eu quero que você vá no meu Instagram, o Instagram Bispo Bruno Leonardo. Se você não me segue lá ainda, me siga. E na minha última postagem, você pode escrever qual é o salmo da minha vida e você vai ver que eu vou te responder. Eu peço somente um pouco de paciência, porque é muita gente pedindo salmo. Amém? E também, para terminar, eu quero agradecer o carinho e o amor que minhas ovelhas do YouTube têm por mim. Eu recebo muitos vídeos, muitos testemunhos e também muitas pessoas que compartilham no Instagram as orações e me marcam nos stories. Eu vejo o carinho que minhas ovelhas têm por mim. Deus abençoe. Deus abençoe. E saiba que esse amor, tanto que você tem por mim e que eu tenho por você, é verdadeiro e é um amor que foi Deus que colocou, tanto no meu coração, quanto no seu coração. Que Deus e os céus te guardem. Não esqueça, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, pois essas pessoas receberão a visita do anjo do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.